O que que aconteceu? Me conta fofoca. Então, o Mítico... Conta um babado aí pra você, não sei se você chegou a ver. Há muito tempo atrás, quando eu... Recém tinha começado a ser a Amy White. Ele participou de um vídeo comigo junto com o MC Dudu. Que chamava Banheira do Dudu. Fui eu, o MC Dudu, o Mítico e a Mila Spook... Pra um motel, pra gravar esse vídeo, que foi pro YouTube. Eu não sei nem se tá no YouTube ainda, hoje em dia. E a gente tava lá no... Uba, uba, uba. Reproduzindo a Banheira do Gugu. Só que era a Banheira do Dudu. E aí foi muito engraçado. E tem esse vídeo online? Eu acho que é capaz de ter. Vê se tem aí, Lucas. Digita aí, Banheira do Dudu, Amy White. E foi muito engraçado. E aí que eu lembrei, caralho, era o Mítico que tava nesse dia. E aí... É, ele tinha um canal fortíssimo, né? Sim! Ele tinha um canal bem forte. Ele dava muito rolê. Ele era esse cara dos rolês, assim. De ficar louco. Acho que é Vida Mítica o nome do quadro dele. Ah, Vida Mítica. Vida Mítica. Eu lembro que eu o via no canal da Dani Russo e tudo mais. E o Igão também. Sempre tava lá com o Cossiello. Nos esportes e tudo mais. Aí quando eu vi o Podpá, achei bem da hora. Achei bem da hora. Mas o primeiro que começou a usar o Estudio Flow foi o Master. Que é do Zé Graça com o Vinheteiro. O Instinto, né? Master. R.I.P. Hippie Master. Eu não cheguei a conhecer... Esse foi o que você participou, né? Primeiro, assim, de todos. Esse foi o que me abriu as portas aí pro mundo de podcast.